Meu nome é Francisco Amâncio da Silva, sou conhecido como Maestro Forró. A partir das interações que fiz aqui no Recife, vou me lançar pelo mundo, procurando novas linguagens, novas culturas, novos países. Nesta semana, estreia aqui na nossa TV Pública a série de programas Andante. O Maestro Forró viaja ao leste europeu para mostrar que a cultura e a música de diferentes lugares tem muito mais semelhanças do que a gente pensa. Andante. Estreia neste sábado, meio-dia. Horário alternativo, domingo, nove e meia da noite. Aqui na TVU, nossa TV Pública.